Antes de assistir esse corte do Badola, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser fazer parte da nossa comunidade, seja membro do canal, tem o link aqui na descrição do vídeo. Aí eu peguei o PDV e abri uma oficina mecânica. Abri uma oficina mecânica em Campinas e falei, eu vou, emprego naquela época você não conseguia. Eu falei, eu vou tentar minha sorte em uma oficina mecânica. Tá. Aí abri uma oficina mecânica, aluguei um barracão lá e tal. Com 21 anos. Com 21 anos de idade, sem nunca ter trabalhado de mecânico. Eu falei, eu fui lá, conversei com... Tem trabalhador mecânico de kart e algumas coisas assim, né? Você aí, que tem 21 anos, passa a tarde inteira jogando Roblox, Fortnite e reclama da vida. Aí, ó. E aí começou a mexer com tudo quanto é carro. Aí eu peguei um barracão lá que cabia quatro, cinco carros dentro, contratei um mecânico lá que tinha acabado de sair do Senai e falei para ele, cara, vamos, vamos, vamos lá. O que a gente ganha aqui é metade para mim e metade para você. E depois a gente paga as despesas. E aí comecei. Abri e comecei a trabalhar, trabalhar. E aí fiquei uns dois anos, dois anos e pouco com essa oficina. Aí eu arrumei um amigo que veio lá, não, porque eu tenho um lugar bacana para a gente ir, vamos levar a tua oficina para lá, que vai ser muito melhor, foi melhor para ele. Que te alugou o ponto e você perdeu o ponto que você estava fazendo. Perdeu o ponto, não tinha mais o cliente, aí ele não trabalhava, ele pegava o carro do cliente, levava para o cliente, voltava, ó, o cara vai pagar semana que vem, tá? Eu falei, beleza, tá bom. Aí ele ia na oficina, na casa de peça, pegava as peças para o outro carro que eu estava trabalhando, ó, semana que vem, depois de uns três meses, o cara da autopeça me ligou, falou, Gera, você não quer pagar a tua conta aqui, não? Eu falei, mas espera um pouquinho, o cara não está pagando? Não, não está. Ele falava que ele pegava o dinheiro do cliente, pagava a conta de peça. Bom, conclusão, eu estava devendo na casa de peça, não tinha nada para, tinha um monte de cheque sem fundo assim. Caramba. Aí, graças a Deus, eu tinha meu pai, meu pai me ajudou, falou, não, para com isso, vamos arrumar essa vida aí. Aí fechei tudo, meu pai, teoricamente, comprou minhas ferramentas, né? Falou, não, eu compro isso aqui tudo, a gente quita tudo que tem aí e você vai me pagando. Aí fiz um acerto com meu pai lá de, em um ano, pagar tudo para ele. Levou a sua ferramenta para casa. Aí voltei a procurar emprego, né? Aí voltei a procurar emprego, fui trabalhar numa empresa de ônibus, a aviação Bonavita, em Campinas, fui trabalhar lá na oficina mecânica para fazer, mas não para ser mecânico, para ser a parte de planejamento da manutenção. Aí fiquei uns dois anos também fazendo isso lá, recuperando a minha vida financeira e tudo mais. E aí eu fui trabalhar lá com o Schwitzer, que hoje é a Borg Warner que faz turbo. Na época era o S-Turbo, não sei se você lembra dessa marca. Lembro, 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 lembro. Aí eu entrei lá meio como um treininho. E eles faziam turbo para quê? Para a indústria ou aftermarket? Para a indústria. Para a indústria. Para a indústria, eles forneciam para a Mercedes, para a Scania, para a Volvo, entendeu? E a aftermarket também, né? Também fazia. Isso. Aí eu entrei lá meio como um treininho, né? Para aprender e fui aprender. Aí ficou legal, né? Não, aí ficou legal, porque aí eu estava já trabalhando na boca da indústria imobiliária, como fornecedor da indústria automobilística, né? Então, dali eu ia na Mercedes, ia lá resolver o problema de garantia, ia na Volvo, fui até em Manaus eu fui resolver o problema de garantia de turbo no meio do Rio Amazonas. Caramba! É, então, quer dizer, eu fui fazendo esse monte de coisa. Aí eu fiquei lá quase três anos e nisso daí apareceu uma vaga, eu estava lá fazendo faculdade de engenharia. Ah, você já tinha começado a fazer engenharia? Já tinha começado a fazer engenharia. Na verdade, na Mercedes eu já comecei a fazer engenharia, né? Lá em Campinas? Na verdade, eu ia fazer em Piracinha, em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, tá. Porque Campinas não tinha engenharia mecânica, só tinha, a Unicamp não tinha engenharia à noite e a PUC só tinha engenharia civil. Aí, então, eu fui fazer em Santa Bárbara do Oeste, na Unimap, então, era à noite. Então, eu pegava um ônibus e ia para Santa Bárbara à noite e fazer... É perto, mas para todo dia é longe, né? É aquilo que você falou do cara que está há 21 anos jogando Fortnite, né? Eu deixava o meu carro guardado na minha oficina mecânica, fechava a oficina às seis da tarde, pegava o ônibus, ia para a faculdade, fazia as aulas na faculdade, voltava no ônibus, chegava na oficina, pegava o carro, às 11 horas da noite, abria a oficina, tirava o meu carro e ia para casa dormir. No dia seguinte, sete da manhã, eu estava abrindo a oficina, né? Mas tudo bem, com 20 anos de idade é fácil fazer isso, né? No pain, no gain. Hoje é só pain, né, gente? Faz isso um dia, três dias para recuperar, né? Exatamente. Muito bom. Aí nessa de estar fazendo faculdade, voltando no ônibus, um dos colegas lá falou assim, a GM lá em Dayatuba abriu uma vaga lá para engenheiro, mas é um trabalho chato, cara. Você tem que andar de carro, com o carro o dia inteiro e no fim do dia fazer um relatório do que você viu no carro. E numa pista que corre para caramba. É, dentro de uma pista lá, um lugar fechado. Eu falei, o quê? Onde que é isso daí? Ah, no campo de provas lá em Dayatuba, no dia seguinte, bati, datilografei, que não dizia computador, né? Datilografei o meu currículo, pedi uma dispensa no trabalho, montei no carro e fui batendo a porta lá na fazenda lá em Dayatuba. Aí cheguei lá na fazenda e falei, tem uma vaga aqui assim, assim, assado, está aqui o anúncio, eu queria me candidatar, né? Tá bom, desci lá no departamento pessoal, na época, né? Aí desci lá no departamento pessoal, o cara que pegou a ficha lá, mas você não é engenheiro, né? Falei, não, não sou, estou no terceiro ano de engenharia, mas em termos de automóvel eu conheço bastante coisa e tal, eu gostaria que você me mandasse na área técnica fazer uma entrevista, né? Quem sabe, né? Ele, você é arrojado, né? Eu falei, não, eu só gostaria de saber um pouco mais, né? Bom, dito e feito, ele me mandou fazer a entrevista e deu certo. Pô, você curso técnico, depois dois anos mexendo com carro, na oficina, depois tendo passado pela empresa de turbo lá, pô, tinha uma baita experiência, né? Tinha, tinha bastante, tinha tido também alguns anos como mecânico de kart também, eu gostava de competição, de acerto de kart, de acertar suspensão e tudo mais, né? Então, tinha, assim, um pouco de sinergia, né? Do que os caras faziam naquela época lá, né? E aí você entrou na GM? Aí eu entrei na GM. Mas, inicialmente, para ficar lá no campo de provas em Dayatuba? Sim, sim. Eu fui contratado, aí o que aconteceu? Quando me ligaram, bom, aqui está a sua vaga e tal, nós temos duas opções para você. Ou você trabalha em durabilidade, né? Que é, que controla os carros de durabilidade, ou na área de desenvolvimento geral. Você tem alguma preferência? Falei, tenho. Pô, te deram, te deram para escolher ainda. Me deram para escolher, me deram para escolher. O Pirani, que falecido já, que me contratou na época, foi muito gente fina comigo. Ele falou, tem essas duas, essas duas opções. Eu falei, olha, pelo que eu conheço já, como eu estava na fábrica de turbo, lidando com o fabricante, né? Com a Mercedes, com a Volvo. Falei, não, eu prefiro a área de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Aí está bom, então você vai trabalhar na área de desenvolvimento. Aí eu entrei no desenvolvimento geral. É porque eram cinco, seis pessoas que trabalhavam lá e a gente fazia tudo. Era de para-choque a para-choque, a gente fazia o desenvolvimento lá. Caramba, mas assim, quando diz o desenvolvimento, ajudava a parte de desenvolvimento que ficava em São Caetano? Era ligado com isso? Era os testes de desenvolvimento. Ah, os testes de desenvolvimento, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, o higiene em São Caetano, ele definiu lá um anel sincronizado diferente para o câmbio do Chevette na época. Foi um dos primeiros trabalhos que eu peguei. Ah, então, o esforço de engate vai mudar. Então, você tinha que fazer o teste para comprovar. Olha, mudou o esforço de engate, não mudou? Como é que ficou? Aí você tinha um Chevette com a versão antiga e um Chevette com a outra. Isso. E aí vocês iam testando e vendo o que aconteceu. Às vezes não é nem um com o antigo e com a outra. Às vezes no mesmo Chevette você montava uma instrumentação de esforço na alavanca. Entendi. Aí você montava um sincronizado, fazia o teste. Beleza? Pegava todos os parâmetros de teste, troca o câmbio, troca o sincronizado. Agora vai e faz de novo o teste. Aí você compara o A versus B. Legal. E você entrou lá em agosto de 87. Isso. Agosto de 87. O que estava acontecendo na GM em agosto de 87? Já saiu o Opala Novo? Em agosto estava acontecendo duas coisas. A linha Opala 88 estava saindo no forno. Estava na corrida piloto já para começar a fabricar. E estava o desenvolvimento forte e quente do Cadete, da linha Cadete. Deixa eu só fazer um parênteses antes da gente voltar do Opala Novo, do Facelift super feliz da linha 88 e do Coisa. A gente estava conversando um pouquinho antes, queria que você explicasse para o pessoal como é que é uma corrida piloto. São os carros que são feitos não na linha definitiva, ele é feito fora. Explica um pouquinho aquilo que você estava contando para mim. Bom, existem dois mundos aí, estava lá. Existe o mundo lá de trás e o mundo de hoje. Sim, na época, desculpa, na época. Na época. Nos anos 80, é. Nos anos 80, como que era feito isso? A GM tinha um prédio lá em São Caetano que era chamado Área da Corrida Piloto. Nessa área, eles montavam o carro inteiro com o carro praticamente parado, ou no máximo tinha duas estações. Então, o que eles faziam? Colocavam o carro aqui, então vai começar a montar. Então, vamos imaginar que na linha, na hora que o carro anda na linha, tem 40 estações para montar o carro inteiro, eles paravam esse carro aqui e vinham 40 operários, vamos falar assim. 40 atos. Exatamente, 40 atos para montar o carro. Então, vem lá o ato da montagem da suspensão, vem o ato da montagem do chicote, vem o ato da montagem do carpete. Tudo na sequência que ia ser o carro na linha. E isso, além de sair os primeiros carros e tal, com certeza os tempos são cronometrados para poder estipular as coisas? Ou já passou dessa fase? Eu acho que nessa fase ainda não era cronometrado o tempo. Nessa fase era mais... Era só para montar mesmo, para ver o processo. Era mais para pegar assim, a folha de processo, entendeu? Então, pega um amortecedor, vai. Você tem o parafuso, tem que colocar uma borracha, uma arruela, uma outra borracha, uma outra arruela. Para saber se aquela sequência de peças que estava na folha de processo estava correta ou não. Perfeito. Então, nesse início ainda não era medido o tempo. Depois de montar alguns carros medido o tempo. Quando você tem um carro totalmente novo, que é o caso do Cadete, antes da corrida piloto, tinha carro que era fabricado ainda manualmente, um estágio antes da corrida piloto. Isso. Aí são os protótipos. Protótipo, né? Os protótipos você tem praticamente... Nessa época você tinha duas ou três fases de protótipo. Você tem uma primeira fase que você pega assim... É um carro antigo. Imagina um carro antigo qualquer e nele você coloca o motor do carro que vai ser o novo. Serve a mula. É o chamado mula, exatamente. Então, isso aí é a primeira fase. Aí tem a segunda fase que a carroceria já é a carroceria com a forma do novo carro. Então, é o segundo protótipo. Isso aí é tudo ferramental, uma parte feita à mão, outra parte, um ferramental que você consegue tirar 10, 15 peças. Um ferramental de baixo volume para você conseguir montar o carro. E isso é montado na engenharia experimental. Isso na engenharia experimental. Que fica lá, no caso da GM, fica lá na Avenida do Estado. Não fica aqui na Goiás, fica para o lado de baixo. Então, esses são os protótipos. Aí o protótipo vai para o campo de provas para fazer todos os testes de desenvolvimento. E aí, seis meses, mais ou menos, antes de começar a produção definitiva, começa essa pré-série. Na época chamava corrida piloto e hoje chama validação de manufatura, alguma coisa assim. Deram uma grumetizada. É, deram uma grumetizada. Aí tem duas fases agora. E aí os protótipos são todos destruídos. Protótipo, sim. E aí você entra na corrida piloto. E a pergunta que eu tinha te feito naquela hora, assim, quantos carros mais ou menos? 40, 50, 100? Numa corrida piloto? Numa corrida piloto. Nessa época não era muito mais do que 30, 40 carros. Nessa época não era mais que isso, não. A gente tem um Opala da linha 88, né? 87 e 88. O chassi dele é 0023. Então, provavelmente um carro que foi feito em corrida piloto ainda, né? É capaz. Eu tenho só uma dúvida no seguinte, Badal. Nessa época tinha alguns carros. Não, acho que todos os corredos já eram carros com... Com numeração de chassi. Com numeração de chassi. Já eram. Esse nosso é um cinza, cinza Nimbus com interior vermelho, né? A configuração que acho que não agradou muito. Nunca vi outra, né? Mas é o 0023. Aí você estava me dizendo, então, a corrida piloto era assim que funcionava na época, né? E hoje como é? Hoje é diferente. Hoje a corrida piloto é feita dentro da própria fábrica. Tá. Aí o carro, a carroceria... Desde a montagem da carroceria, é tudo feito dentro da própria fábrica. Da própria linha. Da própria linha. Aí o que eles fazem às vezes? Eles deixam na linha dois ou três carros vazia a linha. Tá, para dar tempo. Para dar tempo de se achar lá dentro. Então, hoje é feito assim. Que legal. E aí a manida que vai aumentando, eles vão aumentando a velocidade e vai montando mais, né? E aí voltando, então... E hoje é muito mais. Hoje é mais de 100 carros. Mais de 100 carros. Hoje são mais de 100 carros. E hoje tem uma parte da corrida piloto que eles chamam de não vendável. Tá. Que aqueles carros não podem ser vendidos. São os primeiros. E uma segunda fase, que é a fase vendável. Tá. E os não vendáveis também são escrapeados. São escrapeados. Voltando, então, para agosto de 87, tinha duas coisas rolando lá, que era o Opala novo, né? O Opala 88 na ponta da agulha para ser lançado e o desenvolvimento do Cadete para ser lançado no ano seguinte, né? Sim. E aí você, dessas novidades, aí qual foi a primeira que você acabou tendo que mexer? Olha, acho que a primeira que eu mais me envolvi foi no Opala. Tinha um cara que foi o meu tutor e é meu amigo até hoje, amigo de coração, meu irmão de coração, que é o Fernando Rebelato. Não sei se você conhece ele. Não. Não. O Fernando Rebelato, ele é muito conhecido aí no nosso meio aí. É, no nosso meio, né? E o Fernando Rebelato era o cara que sentava do meu lado e começou. E ele era o responsável na época, estava fazendo, acabando de fazer a suspensão 88 lá, né? Então, comecei a ajudá-lo a fazer uma série de medições. Então, tinha medições, por exemplo, de o carro, o Opala variava muito na hora que você balança. Imagina você, a que balança o carro, as rodas faziam isso aqui, ó. Tinha um movimento grande. Tinha um movimento de, que era o... Uma amplitude maior do que o normal, assim. E isso dava uma instabilidade muito grande no carro, né? Então, eu ficava dentro de uma valeta de geometria, tracionando o carro de 5 em 5 milímetros e medindo o quanto que variava a convergência, a divergência das rodas, a cambagem das rodas. E até, para ver uma consistência entre um carro e o outro. Isso era uma melhoria em relação ao 87 ou foi alguma alteração que teve que ser feita? Porque teve alguma mudança de peso, alguma coisa assim? Não, é assim, a história, mais ou menos do que eu me lembro, que eu não vivi a história inteira, o Opala tinha, desde a linha 80, da reformulação da suspensão em 80 até 87, tinha algumas reclamações do carro. Eu acho que você fazia a curva, ele adirnava demais, estabilidade, andar em linha reta, ele era muito instável. Então, o que fizeram? Fizeram uma suspensão nova para o Opala. Então, era suspensão e direção. Teve um carro conceito que eles montaram, que eu não conhecia esse carro, infelizmente, que foi chamado de Trovão Azul. Então, era um Opala, quatro portas, seis cilindros e tal, que colocaram tudo de meio lá nesse carro. Uma mola mais forte, um amortecedor pressurizado. Fizeram um monte de coisa nesse carro e mostraram para a diretoria de engenharia, olha, olha o que dá para ser feito aqui. Os caras, pô, bacana isso aí, vamos fazer isso aí, então. Então, daquele carro... E parava no custo. Daquele carro saiu a suspensão 88, basicamente. Entendi. Então, mudou barramento de direção, mudou mola, mudou pivô, mudou uma série de coisas na suspensão como um todo. Não mudou tudo que tinha no Trovão Azul, porque o Trovão tinha algumas coisinhas a mais, tinha diferencial blocante, entendeu? Então, tem algumas coisas a mais, mas o conceito foi aquele, entendeu? Sabe uma coisa que o Opala nunca teve? Eu tive dois Opel, eu tive um Opel Record 70 e um Opel Comodor 68, né? Que é a carroceria que veio para o Opala. E os dois já tinham o Cardam bipartido. E o Cardam bipartido, ele diminui a trepidação, não sei o que tal. A grande vantagem dele, diminui o ruído interno. É, diminui o ruído interno e também a chance de trepidação um pouco menor, porque ele tem duas metades, né? E no 88 entrou esse Cardam. No 88 que entrou o bipartido, né? Exato, no 88 entrou esse bipartido. Eu cheguei a fazer testes abusivos do Cardam bipartido. O teste abusivo era assim, você pegava o Opel a seis cilindros, carregava ele, parava ele, acelerava, pé na embreagem, e simplesmente tirava o pé do lado assim. Soltava de uma vez. Soltava com o motor no torque máximo, você soltava de uma vez. Vê se o Brasileiro já aguentava. Aí vinha aquele torque inteiro e vê se o Cardam não torcia. Então você vai fazendo testes até chegar num que não torcia. E você ganhava para fazer isso ainda? Ganhava. É? Não ganhava muito, não ganhava. Mas ganhava, tem gente que pagaria para poder fazer isso com os carros. Você tem uma ideia no fim do dia, o pedal da embreagem do Opala vinha parar aqui em cima. Ia subindo. Porque ele ia subindo, porque ele ia dando tanta batida no batente, que o batente vinha entortando e subindo. Você tinha que voltar o batente para baixo lá. Gerson, vem cá. Em 1988, para essa linha 88, foi um facelift muito feliz da linha Opala. Você pega os diplomatas 85, 86, 87, com aquele pisca integrado, quadradão e tal. Ele é meio carregado já em termos de design. E em 1988 ele ganhou aquela cara meio de senator, assim. Ele ficou muito feliz em termos de design. Foi, foi. Duas perguntas. Quem era o chefe de design nessa época? Porque na GM a gente nunca... Por exemplo, a gente fala da Crais, tinha o Salso Lamas, não sei o que e tal. Quem era o cara de design? Eu não lembro. Eu acho que era o Finnegan. Mas eu não tenho certeza. Eu não tinha... No campo de prova a gente não tinha contato com esse pessoal de design. Eu acho que era o Finnegan, que era o diretor de design aqui no Brasil. Mas eu não tenho certeza. Legal. E a outra coisa é assim. Em 1988, o Opala já era um carro com 20 anos. Era engraçado que a gente adorava o Opala. A gente teve vários nessa coisa. A gente gostava muito e tal. Mas o sonho de consumo do brasileiro de classe média não era o Opala. Era o Monza. Tanto que o Monza SLE 2.0 custava mais que o Comodoro. O Diplomata custava mais que o Classic. Mas o Monza SLE custava mais que o Comodoro. E muita gente via já como um carro mais ultrapassado, não sei o que e tal. Como que o Opala era visto dentro da GM em 1988? Era como um negócio muito legal ou já era como um carro meio fim de ciclo? Não, era um carro legal. Era um carro legal. Era um carro que todo mundo queria. Todo mundo queria ter. Quem pudesse levar para casa, para passar coisa, gostava de copar. Era um carro legal. Essa era a visão que eu tinha. Eu não me conformava do cara comprar um Monza SLE e não comprar um Comodoro. Eu lembro que nesses testes eu tinha uma caravan. Era uma caravan preta, seis cilindros, automática. Até o nome dela é 8V312, que era o código dela de engenharia. Caramba! Meu, todo mundo queria esse carro, cara. Porque era uma diplomata preta, um carro condicionado. Era um carro sensacional. Legal demais, né? É, muito legal. Teve um teste da quatro rodas que eles colocaram os carros mais top da indústria para rodar em interlagos, sei lá, 24 horas. Deixaram lá os pilotos trocando e tal, né? E aí puseram lá a GTI, XR3, não sei o quê, tal, tal, tal. Um dos melhores tempos que foram feitos, uma das melhores performances, foi uma caravan diplomata. E teve carro que trocou 10, 12 pneus, a caravan não trocou nenhum. Então, nesse teste da quatro rodas foi, acho que foi, não sei, não sei se foi 25 horas ou 30 horas de interlagos, foi isso? Acho que isso, exatamente. Eu estive lá. Eu fui um engenheiro, um dos engenheiros de boxe. Era eu e o Fiaming, que era outro cara também que trabalhava comigo, o Zé Ricardo Fiaming. Que era o meu supervisor quando eu entrei nesse desenvolvimento. E nós dois ficamos revezando como engenheiro nas 24 horas, 25 horas, que foi o teste. Eu fiquei de dia e o Fiam ficou à noite. E, meu, os caras, os pilotos todos, Fabinho, Paulão, Ingo, eles eram loucos para pegar aquela caravan. A caravan, a caravan muito melhor que qualquer outra coisa. Aí começou assim, a organização, não, tem que andar mais devagar, mais devagar. O que eles faziam à noite? Eles apagavam o farol da caravan, eles faziam o miolo todo do circuito antigo, né, que era o circuito antigo, faziam tudo apagado. No escuro. Aí chegavam na junção, paravam, esperavam dar o tempo para passar na reta. Para passar na reta. E fazer o tempo. Mas o miolo todo, cara, eles tinham feito do jeito que dava. E mesmo assim, a caravan não trocou pneu, os GTI trocou 12, 13 pneus. A caravan só fez um rodízio de pneu, se eu não me engano. Só trocou da frente para trás, alguma coisa assim. Puta, que legal, né? Foi. Foi bacana esse teste. Muito bom. E aí, a outra coisa que estava rolando era o lançamento do Cadete. Vocês deviam estar com os... Na verdade, ainda estava na fase de protótipo do Cadete. De protótipo do Cadete. Eu entrei lá e eram os protótipos que estavam rodando, fazendo o teste, tanto do Cadete, SL, SLE, quanto do GS, que era o 2 litros carburado ainda, isso. Oito válvulas, né? E tinha já também algumas Ipanemas também, já tinha lá. Tinha as peruas também. Então, na época, tinha... É, tinha... Acho que para desenvolvimento eu tinha 5 ou 6 carros. E mais tinha 5 ou 6 carros para durabilidade, mais meia-luz de carro para desenvolvimento de motor. Quer dizer, ao todo a frota de Cadete eram uns 20 carros ali para fazer todo o desenvolvimento. Para fazer todo o desenvolvimento de teste. Os testes de desenvolvimento. Isso. Muito legal. E o outro carro que estava... Que eu acho que é um grande injustiçado quando o pessoal fala de carro dos anos 80 e tal, que era um carro muito legal, mas nunca... Caiu tanto no gosto aí do pessoal que coleciona esses carros. Era o Monza SR, né? O Monza SR estava no seu penúltimo ano. Carro super bem acabado, com o interior super bacana, não sei o que e tal. E... Em 87 veio o motor 2.0, até então era 1.8, né? Depois veio o 2.0 e em 88 veio o mais caprichadinho com as lanternas igual de Classic e tal. Você chegou a fazer alguma coisa nesses Monza SR, não? No Monza SR, eu lembro que quando eu cheguei lá já estava praticamente pronto. Toda essa parte de desenvolvimento já tinha acontecido. Então eu fiz muito, muito pouco. Mas a gente tinha um programa de exportação para a Venezuela, que era o Monza SR, já era com injeção, já era injeção multiponto. E aí tinha que fazer uns testes de lama. Aí quem que pega para fazer o teste de lama? O cara novo, né, meu? Não vai pegar o cara velho para fazer um teste de lama, né? Aí tem que ir lá fazer o teste de lama e você tem que ir lá. Aí tem uma... No campo de prova você tem uma valeta, que aí você pede para a manutenção, eles vão lá, jogam a terra, jogam a água, preparam a lama e tal. E aí você vai e passa com o carro, né? Aí tem uma série de coisas que você tem que verificar depois do resultado. E por que que estava fazendo esse teste de lama com o Monza Venezuela? O que que ele tinha de diferente do outro? Ah, por conta da injeção. A injeção que aqui ainda não tinha. E a lama era o quê? Para ver se... Era um teste que fazia parte do... Do protocolo. Do protocolo. Teste de lama, teste de água, tem uma série de testes que faz parte de todos os desenvolvimentos. Aí pega aquele cara que acabou de entrar aqui e manda ele fazer o teste de lama. É quase que um trote, né? Aí eu fui lá, eu entrei no meio da lama, não chamei ninguém de suporte, não chamei nada, mas não andei 20 metros na lama e o carro parou, né? Aí estou eu dentro do carro, só lama de fora. E por que parou? Entrou água, entrou sujinho. Entrou água, entrou água. Entrou lama no sistema de injeção lá e o carro parou. Bom, enfim. Aí eu, tonto aqui, regaço as calças, tiro o sapato, tira tudo e saio andando no meio da lama. Da lama e deixou o Monza largado lá. E vai buscar suporte no meio da fazenda lá, né? Gerson, deixa eu perguntar um negócio. Esse assunto do Monza venezuelano é um assunto meio polêmico, porque em 89 a GM trouxe de volta 550 carros, mais ou menos, que estavam na Venezuela, né? E esses carros vieram oficialmente como devolução de exportação. Mas esse carro, não sei o quanto você tem essa informação, porque você estava lá em Dayatuba, né? Esse carro, ele não ia pronto para a Venezuela, né? Ia carroceria desarmada para armar lá, ia motor e câmbio, e aí fazia interior, fazia as rodas, fazia vidro, fazia tudo lá na Venezuela, né? Era isso? Como que você chegou a ver isso? Eu não lembro, nessa fase do Monza, eu não lembro qual que era o conteúdo local que eles tinham lá na Venezuela. Era um programa chamado CKD, que é Complete Knockdown. Então você manda o carro desmontado e o Complete Knockdown tem vários níveis, né? Você pode mandar um subconjunto já montado, o outro não, depende da necessidade do negócio. E no caso do Monza, o carro não era nem completo, ele era totalmente desmontado, mas não ia tudo, né? Para os vídeos. Então, aí você tem, então você manda um kit daqui para lá e lá você agrega um conteúdo local, tá? Então isso acontece até hoje, acontece isso, né? Então o Monza, eu não lembro qual que era, o que era local, o que não era local, entendeu? Então isso eu não sei como que era o processo. Mas eu lembro desse caso, foram 500 e poucos carros venezuelano, era Monza SR automático, porque lá na Venezuela... A gasolina. A gasolina lá na Venezuela só andava com carro automático, o venezuelano nunca... Não sei se hoje sabe, né? Mas nunca soube dirigir carro manual, né? O venezuelano tinha uma escola mais americana de automóvel, né? Bem americana, bem americana. Nessa época eles eram totalmente americanizados, os carros lá eram todas as barcas americanas lá, né? E aí te puseram para fazer o teste de lama, né? Aí foi fazer um teste de lama no Monza. Então assim, do Monza, nessa época eu fiz pouca coisa. Fiz alguns testes de pneu, fiz algumas coisas a partir daí, né? Era um carro, estava pronto e tal. Agora o Cadete não, o Cadete você pegou desde a Gênesis. O Cadete é assim, o Cadete, os engenheiros principais lá do Cadete, era o Fian, que era o supervisor nessa área de desenvolvimento, o Otávio, Otávio Sarmento, que trabalhou depois, ele saiu da GM, ficou muito tempo na Autosport, até hoje é meu amigo também, mora lá em Campinas. Eles eram os dois engenheiros principais de desenvolvimento geral, né? E eu estava ali junto com eles aprendendo. Ah, então olha, tem esse teste para fazer, Gerson, me ajuda aqui. Então eles me ensinavam qual que era o teste para fazer e eu ia lá e executava. Algumas coisas eles me passavam a responsabilidade. É aquele negócio, você vai treinando um aprendiz, né? Você vai dando mais coisas, olha, ele soube fazer isso, então dá mais coisa para ele fazer. E você nessa época estava feliz para caramba, né? Nossa, sim, mano. Mexendo com o carro, testando o carro, não sei o que e tal. Meu Deus do céu, não tinha o que reclamar, né? E você ficou em Itaiatuba até quando? Em Itaiatuba? Bom, nessa área de desenvolvimento geral, eu fiquei praticamente nove anos. Caramba. Então eu entrei lá como engenheiro, como técnico júnior, e saí e fui nessa área até engenheiro sênior. Até 96. Até 96, isso. Aí em 96 eu fui promovido para gerente. Então eu passei a gerenciar uma área de durabilidade, aí fui para durabilidade e operações no campo de obras. Durabilidade foi a outra opção que tinham te dado. Mas já tinha mais conhecimento, né? Aí eu fui gerenciar essa área e aí daí eu comecei a minha carreira gerencial dentro da GM. Então até 96 eu fui promovido, fiquei lá até 98. Aí em 98 me trouxeram para São Caetano para uma área de planejamento. Então você chegou em São Caetano em 98? Primeira vez. Aí fiquei um ano só. Aí voltei para o campo de provas, porque aí estava tendo o Corsa C. Aí teve o Corsa C, aí me colocaram então como gerente de desenvolvimento geral do Corsa. Aí eu fiz todo o Corsa, toda a Montana. Então eu fiz Corsa de cabo a rabo e aí fiz a Montana também. O Corsa C, né? Na verdade eu já tinha feito o Corsa B. O Corsa B, toda a parte de calibração, de suspensão. A gente acabou pulando, né? Sim, a gente vai voltar lá. Eu só queria saber quando é que você tinha ido para São Caetano. Então vamos voltar. Do Cadete então, o próximo lançamento que a GM fez foi o Ômega. É, o Cadete, se você lembrar bem, tem uma coisa bem bacana no Cadete, né? Que isso foi a grande sensação dele. A indústria automobilística nacional, ela estava há quase 5 anos sem ter nenhum lançamento expressivo. Perfeito. E o Cadete foi aquele carro que veio para impactar. Então assim, as revistas estavam todas oriçadas, querendo saber sobre o Cadete. Então a gente saía com o Cadete para fazer teste. Era sempre, sempre tinha algum jornalista correndo atrás da gente para tirar foto. Então teve muita coisa assim do Cadete, né? Até com o Cadete eu fiz uma viagem que tem uma capa da 4 Rodas, que é uma capa que tem um Cadete GS vermelho, é a capa. Até eu escrevi uma matéria para o Autoentusiastas contando a história dessa capa. E foi feita, essa foto foi feita na Rodovia dos Bandeirantes. Eu saí de uma viagem de 15 dias. Caramba, você é para ver a vida de 15 dias. Fui até Teresina e voltei. Puta vida. Com um Cadete protótipo. Eram seis carros. Seis carros. E eles de zebrado assim? Não, na época eu não tinha zebrado. Na época já estava sem logotipos, alguns disfarces muito pequenos, mas muito já a cara do carro. E aí vocês foram até Teresina e voltaram? Foi. Puta vida. Aí era assim. E algum BO grande nessa estrada? Ah, teve até uma junta de cabeçote queimada, que a gente trocou essa junta de cabeçote na balsa de Itaparica. Caramba. Teve de tudo. Teve um BO com... É, mas a junta de cabeçote... Teve um BO com o Fernando mesmo, que a gente estava lá em Teresina, tinha acabado de revisar os carros, estava tudo parado, a gente começou a colocar os documentos em cima dos tetos, né? Deu aquelas tempestades de verão. Estragou tudo. Não, estragou. Saiu voando aquele documento, todo documento de placa verde de fabricante. E a chuva caindo, caindo duro aquela chuva, e aí o Fernando lá caçando aquele documento, até encontrar o documento que tinha sumido lá, porque não podia continuar viajando com o carro sem o documento da placa azul de fabricante, né? Caramba, que loucura, né? E vem cá, e essa junta de cabeçote que quebrou foi uma eventualidade. Foi uma eventualidade. Era o motor do Monza. Se tinha alguma coisa que não precisava testar lá, era motor, né? Exato. Tinha que testar todo o resto, menos motor. E nem se preocupou com isso daí. Teve uma mangueira furada, uma pedra que pegou, mas foi coisa besta. E aí o lançamento do Cadete foi realmente um baita sucesso na época, né? Foi, foi. O lançamento, o evento lançamento, ele foi lá no Rio de Janeiro, foi lá no Rio das Ostras, se não me engano. Fizeram, botaram um Cadete no alto de uma pedra. Os jornalistas contam até hoje a história desse lançamento. Eu não fui para o lançamento. Quem foi no fim foram os engenheiros que eram os principais do desenvolvimento, né? E nessa época você já tinha carro da empresa? Você usava carro da empresa? Não, não. Ainda não. Só passei a ter carro da empresa mesmo quando eu fui promovido para gerente. Para gerente, tá. Mas nessa época, os caras de desenvolvimento... Ficavam com os carros. A gente acabava ficando com os carros. Parte do desenvolvimento é ir para casa para ver se chega direito. Parte do desenvolvimento existia uma malandragem também. Não, eu tenho que avaliar esse banco aqui hoje, então eu preciso andar uma hora com esse carro. Então, ô chefinho, eu vou para o carro para casa hoje para avaliar o banco, tá. Então, existe assim, aquela coisa que o chefe estava fazendo o trabalho, estava entregando e tinha aquela colaboração do chefe. E o Cadete era bom de usar os primeiros, né? Era gostoso, né? Era gostoso, era gostoso. E você andava com o Cadete na rua, todo mundo olhava, porque ele era muito diferente as formas dele. E o Cineus GS até hoje chamou muita atenção, né? Até hoje, até hoje. Muito bom. Bom, então, depois do Cadete, Ipanema, teve o outro facelift do Opala, né? 91, 92. Isso. Mas foi mais de suspensão. Aí foi só estética, alguma coisa. Uma mudança importante, no final de 90... A direção. Não, eu ia falar da parte de combustível, o tanque de plástico, o canister, o catalisador, a parte de emissões lá. Mas de emissões entrou alguma coisa. E passou a entrar o Brossol 3Z no lugar do Solex antigo. Teve uma mudança de coisa, mas nada de muito... Essa parte eu não trabalhava. Entendi. Porque aí tinha o grupo de motores, que era um exclusivo para essa parte de carburadores, Paulo Rido, que é outro amigão nosso aí que fazia isso daí. Então, eu não trabalhava com essa parte aí. Eu trabalhava com a parte... Sempre fui com a parte de desenvolvimento geral, mas era assim, carroceria e chassis. Tá. E aí, não lembro se foi no 90 ou no 91, entrou a direção hidráulica servotrônica. Tá. Que ela dava um aumento de esforço de... Ela era mais progressiva. Ela tem uma progressão eletrônica lá do esforço. Essa calibração, na época, fui eu que fiz com o pessoal da ZF. Ah, que legal. Eu já tinha experiência para trabalhar com essa parte. Calibrar o quanto mais dura ela vai ficar. Não pode ficar dura demais, mas quanto mais firme, mais segurança. Fazer a curva de progressão do sistema. E é engraçado, depois a gente vai entrar na sua experiência de Opala na pista, né? Mas eu tive Opala desde zero. Tive Opala zero e tal. Denuncia a idade, né? O cara fala que teve Opala zero. Mas eu acho... É uma coisa que eu sempre falei da suspensão do Opala, do comportamento dinâmico do Opala, né? Em curvas e tal. Quando você pega um piso liso, ele é muito bom de curva. O que assusta é quando tem buraco e você pega numa roda traseira o buraco, aí ele começa a pular, você não sabe para onde ele vai pular, né? Não, e o Opala tem outra coisa. Como ele tem aquela barra apanhar inclinada, na hora que você faz a curva para um lado, ele reage de um jeito. Para o outro, ele reage de outro. Então, assim, quem tem um pouco mais de sensibilidade pega isso. Tem gente que... Não é simétrico. É, não é simétrico. A curva para direita não é simétrica, a curva para esquerda. Isso, porque a reação do eixo acontece de maneira diferente, né? Então, tem isso também no Opala. Então, tem gente que... Então, tem gente que...